Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês hoje? Pior do que ir para um hospital, é ir para um hospital num dia chuvoso e com trovões e raios do céu. Mami, eu... Nossa, olha só, escute o barulho da chuva. Mami, eu não sei não o que... Olha só! Eu não sei não o que a gente vai fazer, mami. Eu tô com medo, não sei o que vai ser da gente, mas a única coisa que eu sei é que nós teremos que escapar do doutor David porque ele tá maluco, mami. Não, Luca, a gente tá dentro de um hospital, estamos seguras aqui, com certeza. Mami, falaram que é pra gente falar aqui nesse microfoninho, o que será que é, mami? Eu não sei, Luca, vamos falar então. Ai, meu Deus do céu. Ai, mami, tá dando muito trovão. Olá, paciente. Tem alguma coisa de errado com o doutor? Ele perdeu a cabeça e armou toda a instalação. Tem alguns... Ah, há muitos posts. Não deu tempo de eu ler. Basicamente, você vai ter que fugir desse lugar. Pra não acabar com os outros. Quem são os outros, Luca? Eu acho que os outros pacientes, né, mami? Eu só tô fugindo desse hospital maluco. Meu Deus, mami, olha a esquina dessa amiglinha. Nem parece de Roblox. Eu até tomei um susto. Nossa, mami. Quando você ver um, clique nele. Hã? O que? É paciente? Não sei, luma. Ai, ali, olha o doutor ali, mami. Onde você tá, Lu? Aqui, olha aqui, ó. Tá seguindo as setas? Olha isso, mami. Ai, meu Deus. É pra falar com ele? Ah, eu vou pegar você. Luca, não deixa. Não, mami, agora, mami, corre. Tô com medo, mami. Ai, meu Deus, mami. Se ele for mesmo pegar a gente, mami. Eu vou morrer atrás de você, tá? Ai, eu... Pode vir. Mas tem que falar com ele. Eu vi que você conheceu o doutor. Ele é muito louco, né? Sim, ele é louco mesmo. Ele é um pouco, Lu, Lu. Ele é um pouco, não. Ele é muito doido, mami. Então, chega de conversa. Vá pra frente e... Paciente. Boa sorte. Você vai precisar. Não, assim, não. Olha, olha. Mami, você tá com medo? Tá bom, Lu. Só pode fazer o parkour aqui. Sai desse hospital maluco, né? Mami, a gente vai demorar? Olha aqui. Hã? Hã? Vinte e três fases. Vamos lá, Lu. Então... Bora, mami. Vamos em alguma aí, né? Nós já estamos em alguma, né, mamãe? Ainda bem. Porque se a gente não se sentivesse em nenhuma, eu ia ficar preocupada. Eu acho que a gente tá no estágio dois. Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Beleza, mami, beleza. Passou aqui do raio laser. Passou aqui do raio laser. Passou, passou, passou. Ih, chegamos. Uhul. Mas eu tô um pouco nervosa. Eu só vou seguir as setas e vou correr. Ah! O que aconteceu? Espetos que saem... Espetos que saem da parede. Não acredito. Ah, fui picada por um... Eu desviei de todos os espetinhos, mami. Parabéns, Lu. Porque eu adoro espetinho. Mas espetinho assim, não. Espetinho de carne, espetinho de frango. Ah, eu tô brincando. Espetinho de... Essas coisas, né, mami? Espetinho assim. Vai, você troca. Vai, você troca. Tá, meu Deus do céu. Mami, agora tá soltando um gás tóxico que é muito, super, hiper, mega potente. E ele mata qualquer um, mami. E quando você... É pum. Ai, mamãe. Tóxico, mami. Meu Deus, Luluca. Eu tenho medo, mami, desse pum tóxico. Eu também vou te esperar aqui. Por que que eu morri? Por que que eu morri? Deixa eu ver se eu tô com uma coisa aqui. Tome cuidado com o gás tóxico. Tá, agora que nós passamos aqui, pula aqui, pula aqui. E... Tcham! Com vidro no chão. Meu Deus, mami. Quem será que quebrou assim tanto vidro, mami? Eu tô achando que foi o médico. Meu Deus, mas por que que ele quebrou o vidro, mami? Ele é doido, mami? Eu acho que sim, né, Lulu? Ele é doido. Isso não é uma pergunta que eu devo fazer, até porque a gente sabe que ele é, né, mami? É. Você tá indo muito bem, paciente. Ah, mas tem algumas portas na sua frente que você precisa encontrar a do laboratório. Eu acredito que a localização é mais ou menos na sua esquerda. Eu estarei esperando por você lá. Ah, meu Deus, eu tenho medo disso. Eu também, mami. Tá, ele falou que é mais ou menos na esquerda, né, mami? Ah, é aqui na esquerda. Mami! Quando eu morri, eu voltei em tudo. Nossa, Lulu, não tem, não, um salve, como chama? Um salvamento automático? Agora deu, mami. Agora deu. O checkpoint, você quis dizer, mami? Isso aí, Lulu. Ué, gente, olha só. Eu morri aqui nessa tela, daí eu apareci na outra. Ai, gente, que confusão. Tá, tudo bem. Cheguei aqui, mami. Ó, agora eu espero ele passar aqui, ó. Eu espero ele passar aqui, né. Oi, mami, você também tá aqui? Eu não vou fazer errado, eu voltei. Ah, entendi. Eu já estava aqui, ó. Tá, mami, e agora? Agora aqui, Lulu, no laboratório. É aqui o laboratório que o Miguelinho vai estar esperando a gente, mami? Eu acho, Lulu. Tá. Ah! Oi, tem alguém preso! Mami, você não vai acreditar. Ah, não acredito, Lulu. No último, mami. Cuidado, Lulu. Cuidado que os banquinhos são finos. Tem gente presa, tem médicos presos nesses dois. Meu Deus, esse Miguelinho é maluco, esse médico, mami. Ai, gente, não gosto dessa falação. O moço fala muito. Ai, é horrível ver eles assim. Apogados. Presos e guardados num recipiente. O doutor tá tentando achar um jeito de controlar mentes e parece que ele conseguiu. Ai, não, Lulu. Você precisa continuar. Correndo? Não, tipo, continuar, mano. Você precisa continuar. Eles não podem ser salvos. E não adianta tentar. Deve haver uma ventilação no corredor passando por essas portas. Ainda bem que ele... Ainda bem que ele dá uma dica, né, Luluca? É, mami. Que a gente tem que pegar a ventilação. Mas, mami, eu fico tão triste quando eu vejo ele falar porque ele fica decepcionado. E eu fico decepcionada quando eu vejo o Miguelinho decepcionado. Sério, Luluca? Você não fica, mami? Fica um pouco, sim. Mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma saída. Já encontrei, mami. Já? Ai, olha só. Sobe aí. E aí? Ele tem uma seta. Ainda bem que alguém ajudou a gente. Mami, mas isso aqui é um labirinto. Ah, não. Então me espera, Luluca, porque eu sou péssima em labirinto. Tô aqui. Ah, a mochilinha da Miguelinho da Hello Kitty, mami. Que bonitinha. É mesmo. E ela tem um fone também. É, um fonezinho. Muito fofa. Vai, Luluca, saída. Vamos lá. Mami, já encontrei. Mas e agora, mami? Parece o mesmo lugar. Aqui, Lulu. Onde você tá? Tá, tá. Mami, e agora, mami? Não pisa nos papéis, Lulu. Mami, eu tô com muito medo desse doutor. Esse doutor maluco, mami. Tem lava pra todo lado, tóxico, slime. Será que é isso? Eu acho que é slime, mami. Slime feita com produtos tóxicos. Ah, eu fui vida louca. E olha eu aqui. Oi, mami. Oi, tudo bem? Ah! O que aconteceu? Tem espetinhos, mami. Não é espetinho, Luluca. Não é espetinho, mami. É espetão. Uau. Espetão. Meu Deus do céu, mami. Sabe o que é aqui? Slime! Pã, 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 pã. Piru, piru, piru. Pum, pum. A batida de urso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mami. Mami. Mami, eu falei. Mami. Mami, tem mais coisa que o Miguelinho quer falar aqui, olha só. Ai, ele gosta de falar. Vá pelo corredor. Olha o que é ali. Vá pra baixo. Uh-hau. Todo o caminho. Lulu. Nossa, mami. Tô achando que é ele que é o do mal e que tá querendo controlar onde a gente tá indo. Mami, mas eu tô achando que ele foi infectado. Lembra que ele tinha falado que o Miguelinho queria controlar mentes, mami? Pois é, Lulu. Ah, meu Deus. Eu passei no fedor. Ai, mami, não pode passar no fedor. Mami. Mami. Eu caí no buraco, mami. Mami. Hide in open... Ah, se esconda em celas abertas. Tá, vamos ver o que o Miguelinho tem a dizer. Ei, doutor. Na, 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 na. Eu conto o seu paciente direto para... Eu não sei o que ele tá falando, gente. Tá bom, mami. Eu só sei que a gente tem que se esconder nas celas que estão abertas, mami. Tá bom, Lulu. Então vamos. Vamos, mami. Esse tempo todo eu vim trazendo você direto para as mãos do doutor. E você caiu como um brinquedinho. Seguiu as minhas instruções como um cachorro treinado. Viu? Eu nunca falei que tinha alguma coisa estranha. Nossa, mami, realmente... Mas por que a gente foi confiar nele, né, mami? Pois é, Luluca. E cuidado, sabe por quê? Eu vi que o médico tá por aqui. Meu Deus do céu, mami. Pode ser que eu tenha me enganado. Oh, meu Deus. Que minha vista esteja me traindo, mas parece que eu vi o médico aí. Olha lá, Luluca. Ai, mami, eu tô com medo. Mami, mami. Lu, e agora? Uhul, uhul. Não, mami, a gente não escapou daqui. Ele tá aqui ainda. É, mami. A cela é em cima ou embaixo, Lu? Mami, pera. Você tem que ir seguindo. Você tem que ir seguindo ali. Daí você tem que cair num buraco. Tem, tipo, como se fossem umas linhas, assim, no chão que você tem que seguir, mami. Tá bom, mas ele tá atrás de mim. Corre! Mami, pra mim ele tava bugado. Ai, que bom, hein, Luluca. Que sorte caindo no buraco. Que sorte. Tomara que ele não caia nesse buraco. Não, ele não cai, mami, mas aí você precisa ir fazendo as coisas, eu acho que pra abrir aquela porta, mami. Ai, meu Deus, que coisas, Lulu? Eu também não sei, mami, boa pergunta. Tá, então olha só, só pode o pessoal autorizado aqui, mami, nós não somos autorizadas. E aí? Ah, meu Deus. E aí, mami? Não sei o que fazer, Luluca. Eu também não, a gente vai ter que ir mesmo assim, né, mami? Já passou por esses gases? Já. Esses gases? Gases. É brincadeira. Ixi, 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 sanduíche, ixi, ixi. Por que, Luluca, sanduíche? Porque olha aqui o que aconteceu, mami. Bugou? Não, agora eu vou ter que dar um jeito, passei. Ixi, de passar aqui, ó. Uh! Uh! Nossa, galera! Eu tô que tô, hein, mami? Você madrou, Luluca? Eu cheguei agora nessa parte amarela da tela. Vai, mami, que você consegue. Não é tão difícil. Uh! 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 Ih! Que silêncio! Ih, mami! Ai, meu Deus, Luluca, você tá me assustando. Fala, Luluca. Mami, eu tô bugada. Não, como assim? Eu tô bugada, mami! Será que o médico te pegou? Mami, será que ele me prendeu aqui? Mami, será que o médico me prendeu? Como que você fez isso? Eu saí do lado de fora do hospital. Como? Assim, saindo do tubo. Eita, sua porta tá fechada. Ixi, mami! Gente, agora o que a gente vai fazer, mami? Eu acho que ele me pegou, mami. Será que o médico te pegou, mami? Eu acho que o doutor me raptou, mami! E agora? Ai, Lulu, eu já tô do lado de fora. Eu não consigo mais entrar no bueiro. Mami, agora eu acho que eu vou ficar presa aqui para toda a eternidade. Eu não consigo mais me mexer. Eu não consigo mais fazer nada. Mami. Ai, não acredito! Sim! Quiu, 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 quiu! É isso mesmo que nós estamos vendo, mami? É isso, Lulu. Eu tive que fugir e o médico pegou a Luluca. O médico me pegou e ele me raptou. E agora ele vai me transformar num... Num rato! Num rato? E vai fazer muitos experimentos. Gente, não acredito! O médico conseguiu! Eu acho que esse é o primeiro escape que a gente fez que deu errado, mami. É, que normalmente sou eu que bugo, não você, né, Lulu? Primeiro escape que eu não escape. Primeiro escape que eu não escapei. Ai, meu Deus do céu. Gente, e agora? Eu acho que você vai ter que fazer de novo esse escape. Eu também acho. Se vocês quiserem, a gente volta aqui. E aí eu escapo de verdade desse doutor maluco. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma